Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo. E hoje, galera, estou aqui para mostrar para vocês novidades para quem tem um Galaxy A04S. Pessoal, respeita o Unify 6.0, Android 14. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação para poder ajudar o nosso trabalho. E vai lembrar que a gente está publicando conteúdo novo todo dia. Todo dia tem vídeo novo e é muito importante você se tornar membro pagando apenas R$ 2,00. Você recebe os vídeos antecipadamente, tá certo? Isso é Madelongas, bora lá para o vídeo. Vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora. E aqui, olha só que legal, boas notícias. Lançamento da atualização Samsung A04S Unify 6.0, Android 14. E aqui você pode ver o change log, o lançamento da Unify 6.0, Android 14, para a A04S. E aqui você pode ver que ele está recebendo pesando 1,9 GB, com nível do pet de segurança 1º de janeiro de 2024. E aqui você pode estar observando que ele está recebendo o combinado 6. E é claro, a versão mais recente da Unify 6.0, pessoal, como você pode estar observando, tá? Então esse aqui é o change log do A04S. Então, ou seja, é uma novidade bem legal, bem interessante. E até porque falta só esses modelos para poder ser atualizado, que é o A04, A04S e o A04E. Então, ou seja, a sua série A04 aí para ser atualizado. Lembrando que o A13, 4G e 5G já receberam a Unify 6.0, Android 14. Então só falta só essas três linhas aí da linha A04 receber a atualização. E assim, de fato, começar aí a saga da Unify 6.1, pessoal. E é claro que é para você não perder esse vídeo, né? Esses conteúdos, né, pessoal? Enfim, a saga da Unify 6.1 em diante. Você tem que se inscrever e ativar o sininho de notificação para você poder ficar por dentro de tudo que a gente publicar aqui no nosso canal. E vai lembrar que tem o nosso canal secundário, pessoal. Muita gente não acompanha o nosso canal Droid Allen. Passe no nosso canal Droid Allen, que a gente está postando algumas informações por lá também. E eu comecei a postar vídeo sobre o WhatsApp Beta, pessoal. Sobre as novidades que estão vendo aí nas atualizações futuras. Então, está bem legal os conteúdos. A gente está dando aquela diferenciada aí nos conteúdos, beleza? Então, enfim. Está aí, pesando 1,9 GB, a Unify 6.0 Android 14 para o Galaxy A04S. Qualquer outra novidade, com certeza, eu vou trazer para vocês aqui no nosso canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e nós nos encontramos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho